Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nanda Artes Ficou em Crochê. Hoje meninas eu nem queria estar gravando, mas como já tem um tempinho que eu não coloco vídeo no canal, eu vim fazer esse vídeo assim mesmo. Ignorem a minha voz, tá? Porque eu estou muito gripada, muito gripada mesmo, tá bom? Eu tive de cama, tive bem ruim esse dia. Tá custando sarar, mas em nome de Jesus, né? Eu vou estar 100% daqui a um dia. Aí vocês ignorem essa minha voz, tá bom? Hoje eu vim trazer pra vocês meninas mais uma pequena produção aqui de barradinhos em pano de prato, muito linda, gente. Tô apaixonada nessa produção. Eu peguei as estampas mais bonitas que eu tava tendo ali pra mim, tá fazendo os barradinhos. Esses paninhos vão estar pronta a entrega, tá bom? E desde já, esse vai ser o primeiro vídeo, né? Do canal do Anjo 2024. E quero desde já agradecer a vocês, inscritos aqui do meu canal, que esteve comigo decorrer do Anjo 2023, tá bom, meus amores? E Jesus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Que esse novo ano seja um ano de realizações, de prosperidade, de paz, de amor pra cada lar, pra cada inscrita minha aqui do canal. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando, que vem ser um ano maravilhoso, de muita conquista, tá bom, meus amores? Quero pedir desculpa pela minha ausência aqui do canal, né? Porque já tem um tempinho que eu gravei um vídeo. Mas é porque o meu esposo tirou férias, né? Do trabalho dele. Então eu aproveitei pra mim tá com ele mais um pouco, né? A gente tá dando a faxina na casa, né? Daquela faxina do ano novo. Então a gente pegou, deu faxina, a gente viajou com as crianças, né? Pra desparecer um pouco a cabeça, a gente descansar um pouquinho, né? Então por isso eu não fiz vídeo mais no canal. Mas agora eu tô voltando com tudo, tá? Vou ver se eu consigo colocar os vídeos três vezes na semana. Que é na segunda, na quarta e na sexta. Eu vou tentar. Porque como eu falo pra vocês, minha vida é muito corrida. É corrida demais. Eu tenho um bebê de um ano e nove meses. Então, tipo assim, eu aproveito às vezes a sonequinha dele da tarde e venho aqui gravar rapidinho. E a imagem também vai tá um pouco escura. Porque como tá chovendo bastante, tá muito nublado o tempo, então não vai ficar aquela imagem 100% não. Mas eu espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? Olha que produção linda, maravilhosa que eu fiz. Esse barradinho aqui, muito lindo. Essa estampa maravilhosa. Pra quem já conhece, né? Dos meus vídeos, sabem que eu trabalho com os panos de prato da estamparia Nossa Senhora Aparecida. Amo de paixão, meus clientes também, né? Ó. E a medida deles, meninas, é 45 por 75. Eu amo demais estar trabalhando com esses panos. E olha essa estampa aqui, maravilhosa. Ela é muito linda. Eu poderia tá colocando aqui, meus amores, várias cores, né? Nesse tema lindo aqui dessa cozinha, dessa panela. Mas é, eu achei que ia combinar esse tom aqui. Ele não é bem, ele não é um roxo, ele não é um vinho. Eu não sei muito bem qual o nome dessa cor. Essa linha aqui, ela é aquela 85% algodão e o restante outras fibras. Ele é da Supremo, se eu não me engano. É, como tava na promoção, eu quis comprar pra tá experimentando essa linha. Eu achei, olha, que super combinou com a estampa. E olha esse barradinho lindo, lindo, lindo aqui, gente. Muito fácil de fazer. Ele fica grandinho assim, ó. Mas ele é muito econômico. A gente faz rapidinho, né? Porque ele tem bastante vazado, ó. É um barradinho lindo e que fica super bonito no pano. Valoriza, né? A estampa e o pano. É esse barradinho que ele é do canal da amiga Mari, tá? Do canal Lá e Arte. Vocês podem ir lá procurar. É o barradinho dela. São maravilhosos. Todo dia ela coloca vídeos. São barradinhos mais fáceis que o outro. Então, tipo assim, fica uns barradinhos muito lindos. E eu acho que eu fiz em três paninhos. Tem mais paninhos lá que eu vou produzir nesse barradinho. Porque além de rápido e fácil, ele fica muito lindo. Olha que gracinha que ficou. Essa estampa, né? Nesse barradinho, ó. Muito linda essa estampa. E olha essa outra estampa aqui. Que maravilhosa, né? Esse conjunto aqui de legumes, né? Tem pimentão, tem cenoura, tem berinjela. Acho que tem até uma porcã aqui. Pimenta. Olha que estampa linda. Eu poderia estar colocando várias cores aqui também. Mas eu optei pelo verde da linha Anne. Olha que perfeição que ficou. Eu usei também o mesmo barradinho, tá? Do canal da Laiarte. Olha que amor que ficou, gente. Super combinou com a estampa. Poderia estar colocando vermelho, amarelo. Qualquer tom que eu jogar aqui vai combinar com essa estampa. Mas eu coloquei esse aqui. É o fio da Anne. Eu acho que é o... É o verde... Ai, gente. Como é que é o nome desse verde? Que eu esqueci, meus amores, agora. Ai, eu esqueci o tom desse verde. Mas é um verde muito bonito. Ele é um pouco mais claro que o verde bandeira. Mas ele é muito lindo. Olha, eu achei que... Perdão, meninas. Esbarrei em você. Eu achei que super combinou com a estampa. Olha que gracinha que ficou. E fiz essa estampa aqui. Maravilhosa também. Essas estampas, meninas, são daqueles 10 pacotes, né? De pano de prato. Que eu falei pra você que eu comprei. Que eu tô devendo esse vídeo ainda. Mas eu vou trazer pra vocês. Mostrando as estampas que vieram. São as estampas novas, tá? Daquele... Dos paninhos que eu comprei. E olha isso aqui. Parece uma pintura de tão nítida, de tão vivo que tá. Essa... Essa melancia. Poderia tá fazendo um barradinho de melancia igual eu já fiz. Tava usando verde, né? Um mesclado. Mas eu optei pelo vermelho, olha. Esse vermelho lindo aqui, né? Do fio Anne também. E eu fiz com o mesmo barradinho, né? Do canal da Laiarte. Olha que gracinha que ficou. Gente, esse barrado é perfeito. Eu estou, olha, encantada com esse barradinho. Ó, super combinou aqui com a minha estampa. Ficou muito lindo. Meninas, vocês podem ir lá no canal da Laiarte. E procurar esse barradinho. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque, pra falar a verdade pra vocês. Eu esqueço muito, muito mesmo. Mas eu vou tentar estar deixando aqui. Pra vocês, tá bom? E esse fofinho aqui. Olha esse cachorrinho muito lindo. Eu poderia estar usando várias cores aqui. Até um rosinha, né? Nesse fundo. O azul. Mas eu quis colocar esse tom aqui. Que é o... É o fio de algodão. Só que esse aqui é da Camila Fest. Só que eu não sei mais ou menos esse tom. Eu não sei se é o Terra... Tipo, acho que o Terra Cota da Anne, se eu não me engano. Ele é uma cor muito bonita. Esse barradinho aqui é do canal da Jôsse de Paula Crochê. Um barradinho lindo. Super rápido a gente tá fazendo também. E olha como que ele deixa o paninho lindo. Fica assim, ó. Muito bonitinho. Dá um charme no pano. E fica um barradinho até grande. Temos essa ursinha aqui. Muito da Lina também, né? Dá pra mim colocar um azul. Várias outras cores. Mas optei por esse tom aqui. Que é o laranja, né? O fio Anne. Esse barradinho lindo também. É do canal da Mari. Do Layart, tá bom? Vocês podem ir lá procurar. Que tem esse barradinho lá. Muito lindo. Rápido. Fácil de fazer. Ele é uma delícia de fazer. Com uns minutinhos ele já fica pronto. E é o fio Anne da cor laranja. Nem olha como combinou aqui. Deixa eu passar desse lado. Com a estampa. Olha que lindo. Que gracinha que ficou, meninas. Perfeito demais. Temos também essa vaquinha amarela. Olha que fofura que ficou. Poderia tá jogando esse azul. Tá jogando preto. Ou então amarelo com preto, né? Mas optei em mesclar. Aqui, ó. Fazer o amarelo com esse vermelho. E olha que perfeição que ficou. Esse barradinho também é do canal da Layart, tá? A maioria desses barradinhos que estão aqui. Tirando esse ali da Josi de Paulo. O resto aqui tudo é do canal da Layart. São barradinhos fáceis. Super econômicos de tá fazendo. E olha que gracinha. Eu misturei aqui. Eu mesclei, né? O tom amarelo canário. Com esse vermelho aqui. Que é do Supremo, tá? E olha. Não, é o Fiore, né? Supremo não, meninas. É o Fiore. E olha que gracinha que ficou. Olha, super combinou aqui. Com o tom aqui do... Desse tomzinho do lencinho dela, né? Do... Daqui do coraçãozinho das flores. Eu achei que super combinou. E essa estampa maravilhosa aqui. Eu já vi amigos na plataforma, né? Com essas mesmas estampas aqui. Porém, os morangos eram vermelhos, né? E essa aqui vem esse... Esse neon. Mas eu poderia estar usando esse tom rosa neon. Eu tenho esse tom. O amarelo também. Só que eu quis optar por azul. E olha que azul lindo. Maravilhoso. Esse azul que eu fiz também no fio Anne. Eu acho que se eu não me engano, esse aqui é o azul. O nome é enceada. Eu acho que ele também não tá mais na linha das cores da Anne. Perdão, meus amores. Ele já saiu de linha. Mas é um azul muito bonito. Olha que gracinha. Lindo, lindo, lindo. Eu achei que super combinou aqui com a estampa, né? Por ter a jarra azul. Esses detalhes aqui do morango. Olha que gracinha que ficou. E esse barradinho aqui, meninas. Ele é tipo aquele ali. Ele é do canal da Layashi também. Porém, ó, ele é diferente, né? Aqui, em vez de ter os pontinhos vazados, né? Tem os pontos aqui, os pontos altos, né? Os pontos tijolinhos aqui, ó. Ponto alto. E depois, vem fazendo aqui em pontos altos. E no por último aqui, o picôzinho. É muito parecido com aquele, essa parte aqui, ó. Mas é um bico diferente, tá bom? É outro biquinho esse aqui. Do canal da Layashi também. E ficou muito lindo. E olha essa estampa maravilhosa também. Bem viva, vieram bem viva. Ela vem um pouquinho mais de lado aqui, né? Acho que na hora dele se estampar, né? Se é ter errado um pouquinho. Mas mesmo assim, não deixa de ser aquela estampa bonita. Tem como a gente colocar várias cores aqui também. Mas eu optei por usar esse tom aqui, que é o cabaré da linha Anne, né? Da colorida, né? Matizada. Olha que lindo que ficou, gente. Esse barradinho é o do Layashi também. Olha que gracinha. Muito rápido. Fácil de fazer. Eu achei que super combinou aqui com a estampa. Desse coisinha aqui do cupcake, ó. Da cereja. Até aqui do bule mesmo. Mostra essas tons da cerejinha aqui, ó. Um vermelho, um amarelo. Ou um azul que eu colocasse aqui. Ia ficar bonito também. Mas eu quis colocar nesse mesclado que é o cabaré da Círculo. E ficou muito linda. Muito linda mesmo. Essa outra estampa aqui eu já trouxe aqui no canal também, né? Porque veio repetidos, né? Os pacotes. Então eu já fiz. Uma dessa aqui, acho que foi com tulipinhas amarelas, se eu não me engano, né? Essa estampa. Mas aqui eu quis optar pelo tom de verde aqui. Muito lindo. Eu não sei qual o tom desse verde aqui. Porque é de uma linha Cleia que eu tenho aqui. E eu fiz com dois fios. Porque eu não gosto de usar o fio Cleia sozinho. Então eu coloquei, eu puxo o fiozinho por dentro e o por fora. E fica na espessura da Ana. E olha que gracinha. Esse barradinho aqui também é do canal da Josi de Paula, né? Daquele mesmo barradinho do... Que eu trouxe pra vocês aqui do... Deixa eu ver aqui. Vai, meninos. Quer ver? Cabeça da Ana. Não é que eu já tô equipada assim da Ana em baralhada, né? Ah, esqueci. Isso aqui é do outro livro que eu mostrei já pra vocês, né? Que é da Josi de Paula. E olha que gracinha que ficou. Acho que super combinou aqui com essa estampa, né? Tem bastante verde, ó. E por último, esse espatinho lindo. Que veio meio tortinho também, ó. Pode ver que tá um pouco descentralizado. Mas não tem problema. O importante é que a estampa estando viva e o barradinho estando bonitinho, né? O resto, como se diz, é resto, né? E olha esse barradinho. Que coisa mais linda que ficou. Esse barradinho aqui é daqueles mesmo do Layart. Como eu falei pra vocês, eu repeti alguns barradinhos. Porque como eu tava fazendo assim, pra não demorar muito. Porque vocês sabem que demora um pouco, né? A gente ficar escolhendo o barrado, acaba demorando. Então, o que está pegando esses paninhos e tá fazendo assim. Vou fazer três com os meus barrados, né? E ir fazendo. E graças a Deus, olha, ficou muito lindo. Esse aqui, esqueci, acho que é o verde. Ele é da Honey. Não tem um nome, eu acho. Não sei se ele é o hortelã. Eu acho que é o verde menta, se eu não me engano. Que ele é o verde mais claro que tá aí pra vocês. Ele é bem mais claro que tá aparecendo. Mas é um verde muito lindo. Eu achei que combinou aqui com o patinho, né? Eu ia mesclar. Ia botar um tom aqui com o amarelo também. Mas eu optei só por fazer nesse todo o verdinho. E aí, meus amores, foram esse, né? Uma pequena produção que eu fiz. Depois que eu cheguei de viagem, né? Eu não consegui fazer muito. Porque, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tô bastante gripada. E o que deu pra mim tá fazendo foram esses paninhos. Eu achei que adiantou. Eu fiz até bastante, né? Porque a gente tá passando mal, é mais complicado. Mas achei que ficou muito lindo. E eu vou tentar lembrar de estar deixando na descrição pra vocês. Estar o link dos barradinhos. Porque eu esqueço. E lembrando que esses paninhos são todos a pronta entrega, tá bom? Às vezes, quem quiser, tá? Encomendando também. Eles com barradinho, tá? Esses paninhos que estão todos a pronta entrega. Porque eu faço por encomenda também. Mas eu quase não tenho pegado muita encomenda. Porque a gente tem bebê pequeno. É bem mais complicado. Porque eu prefiro tá fazendo a pronta entrega. Que aí eu escolho os barradinhos. Eu escolho os panos que eu quero fazer. E é mais rápido. Mas se minhas clientes escolherem também, eu pego e faço, entendeu? Mas eu prefiro ter, fazer bastante a pronta entrega. Ter onde eu levar, minhas clientes poder escolher. Do que eu tá pegando encomenda. Porque é imprevisível. Uma hora eu posso estar passando mal. E é bebê pequeno também. Então, assim, é mais complicado, né? Mas isso aí, meus amores. Foi o vídeo de hoje. Eu peço perdão pela minha voz, né? Pela falha que... Se eu falo alguma coisa, vocês me perdoem, tá? Jóia? Não se esqueça, gente. Tá deixando um likezinho aí. Tem, às vezes, tem um vídeo aí com bastante visualizações. Mas um pouquinho like. Um comentáriozinho que vocês deixarem pra mim. Me ajuda muito. Mesmo que vocês não queiram escrever. Deixa um emojizinho. Emoji, né? Um coraçãozinho aí pra mim. Já vai me ajudar. Compartilha. E lembrando, aqueles que não são inscritos. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo. E eu vou trazer pra vocês ainda o vídeo, tá? Das comprinhas, dos paninhos que eu fiz. Eu não esqueci isso. Eu tô esperando ter um tempinho pra mim tá gravando um vídeo pra vocês. Tá bom? É isso aí, meus amores. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.